E o treinamento, ele é, eu digo assim, novamente, ele é o óbvio que muitas vezes, muitas empresas esquecem desse óbvio. Esquecem. O treinamento é fundamental. Seja ele do famoso SAC, que a gente fala, que é o serviço de treinamento ao cliente, que você oriente o nosso cliente no dia a dia, tira as dúvidas dele, tira as dúvidas de operação de um equipamento, alguma coisa assim. Quanto um treinamento da tua própria equipe, ou seja, a tua equipe tem que estar treinada o tempo todo, ela tem que saber usar um sistema de BI, ela tem que saber usar um sistema de dados, ela tem que saber usar as ferramentas para ela ter uma performance adequada, e ao mesmo tempo... Se comportar, né? Se comportar, treinamentos de compliance, treinamentos de vários segmentos, e estendendo esse processo ao canal. Ou seja, hoje a gente treina o nosso canal também. Ou seja, eu tenho que treinar o meu distribuidor para ele entender o que é a minha mensagem, o que ele tem que trabalhar. Eu tenho que treinar o meu revendedor, eu tenho que treinar o operador de loja, o vendedor da loja, eu tenho que treinar toda a cadeia. Ou seja, eu tenho que treinar desde a base da minha operação, que são as empresas ou as áreas que nos dão suporte, até a nossa equipe, vamos dizer, de linha de frente, que fala da hora da verdade, vamos dizer, a pessoa que vende, a pessoa que vende a marca, que vende o conceito, que vende todo o processo, até toda a estrutura de canal. Então, a pessoa que vende a marca e 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 a marca.